Mimilo 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 Coache pour mon tes feux Tiniz! Mimilo Mimilo Cache pour l'amanc у Tiniz! Sabtu ! Tout le monde qui va parler disa Sou tais la lettre des feux Milo Il perd d'il a dari l'argent Il y a soufflé sur les planchers Il a failli ou divorcer Il protecte la femme ou la boire Quoi la ville revanche la vie Ou manchê se vê lá mão Similó, mimiló Similó, mimiló Similó, mimiló Lachê por lá mamãe Santíssão Similó, mimiló Similó, mimiló Similó, mimiló Lachê, lachê, lachê Woi, woi, woi Woi, woi Feia show mwen cabule Lachê por lá mamãe Santíssão Wag, woi, woi Woi, woi Woi, woi, woi Lachê por lá mamãe Santíssão Similó, mimiló Similó, mimiló Lachê por lá mamãe Santíssão Similó, mimiló Stíssão Similó, mimiló Lachê por lá mamãe Santíssão Similó sémissí yeah no! Se mínil é a grandpa say jimiclip E aí E aí E aí E aí E aí E aí